Trago a luz acesa Pra que não me esqueça Que tê-lo de novo É pelo que eu me morro Trago a luz acesa Pra que não se esqueça Que anseio fogo Amor furioso E mesmo sem canção Nenhum bilhão de letras São a expressão Do aba que tu és E daqui me falte voz Não deixais sós e com feroz É o amor por todos que são Teus Deus perfeito Me alcançou como sou O teu amor 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 E mesmo sem canção Nenhum bilhão de letras São a expressão Do aba que tu és E daqui me falte voz Não deixais sós e com feroz É o amor por todos que são Teus Deus perfeito Me alcançou como sou O teu amor 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 Eu cantarei as nações O teu amor Que nem muitas águas agitadas Poderão depor Então trago a luz acesa Pra que não me esqueça Que tê-lo de novo Pelo que eu me morro Trago a luz acesa Pra que não se esqueça Que anseio fogo Amor furioso